É sempre muito duro ver uma mulher que sonhou em ser mãe, ver um pai, um casal que sonhou em ter um filho e aí teve a gravidez interrompida. Outras precisaram interromper, ou outras simplesmente perderam os filhos. Conheço nesse vídeo 10 famosas brasileiras que infelizmente ou perderam um filho ou acabaram interrompendo a gravidez. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal agora, Proc Social. Começando! Oi gente, vamos começar esse vídeo um tanto quanto polêmico. Famosas brasileiras que ou interromperam a gravidez, ou não quiseram ter filhos, ou acabaram sofrendo algum tipo de aborto espontâneo. Vamos começar então essa lista por Deci Gonçalves. Ela chocou o Brasil inteiro lá nos anos 1980, quando revelou que fez nada menos que 18 abortos. Vale lembrar que Deci Gonçalves nasceu em outro tempo. Brilhou no rádio, no teatro, depois da TV e no cinema. Foi considerada uma das mulheres mais brilhantes da cultura brasileira. Morreu com mais de 100 anos de idade já nesse século. Mas Deci chocou realmente o Brasil quando revelou no Roda Viva da TV Cultura que ela fez 18 abortos. Tudo porque, na época dela, vale lembrar, não existia camisinha. Talvez, não sei, não existisse o DIU e outros métodos para evitar a gravidez. E aí a situação não era fácil, principalmente para ela. Segundo ela, governo, pastor, padre, religião, não tem nada a ver com isso. É um direito da mulher e ela se viu simplesmente que não poderia criar tantos filhos. Deci optou então por fazer aborto e naquela época, na época dela, e acho eu que hoje, não era difícil e assim ela fez. Deci teve uma única filha, a Decimar, que faleceu em 2023. Mas Deci e a Decimar, a gente torce para que estejam hoje lá no andar de cima. Quem acabou de entrar nessa lista foi Bia Miranda, mas não por querer, segundo ela. Bia Miranda sofreu um aborto espontâneo. Mas quem é Bia? É neta ou filha justiça da Gretchen, a rainha do rebolado, que participou do reality show A Fazenda 2022 lá na Record. Ela foi vice-campeã e ficou super conhecida. Ganhou milhões de seguidores nas redes sociais e vira e mexe tem alguma polêmica, principalmente com seus ex-namorados. Ela já tem um filho e engravidou do penúltimo namorado, o Samuel Santana, o gato preto. Mas o namoro acabou de forma conturbada quando ela descobriu que estava grávida. E aí Bia chegou a comentar nas redes sociais. Mas continuo ou não a gravidez? É um cara difícil, é um cara complicado? Pode ser difícil para mim. Até que em outubro de 2024, e acabou anunciando que perdeu a criança nos primeiros meses de gestação. Se tornou polêmica. Como assim? Ela falou que não queria continuar a gravidez e meses depois foi abençoada com um aborto espontâneo? Pode ou não pode? O nosso terceiro nome na lista é Hebe Camargo, apresentadora que partiu aos 82 anos de idade em 2012. Hebe também viveu em outra época como Adessi Gonçalves. Quando cantora da noite paulistana, nascida em Taubaté, em uma época completamente diferente da nossa, Hebe disse que conheceu alguém e engravidou na sua primeira relação. Porém, naquela época, a sociedade não aceitava uma mulher que se deitou com um homem antes do casamento. Pior, que engravidou. E aí ela guardou o segredo por toda a vida da família. Hebe disse à revista Veja que naquela época uma vizinha ajudou. Levou em um local em São Paulo, sem anestesia, sem remédio, fez uma coletagem e acabou conseguindo retirar a criança. Hebe disse que sofreu com a hemorragia e a pior dor do mundo, não poder criar o filho e não poder assumir, contar essa história pra ninguém. Somente nos anos 1980, muito tempo depois, foi que Hebe revelou. Hebe teve um filho do seu primeiro casamento e até hoje ele guarda as boas lembranças de uma excelente mãe que teve. O número 4 da nossa lista é a apresentadora Astrid Fontenelle. Ela ficou super conhecida como VJ na época da MTV. Também participou de vários programas de TV. E Astrid nasceu numa boa família paulistana, mas se viu grávida do seu primeiro namorado ainda quando era muito jovem, antes dos 20 anos de idade. Pegou uma joia da mãe, penhorou e conseguiu um bom dinheiro. Mas segundo ela, bem diferente das moças pobres da periferia que não tem dinheiro pra tirar o filho quando não podem criar. Astrid revelou que foi atendida por uma das melhores clínicas de São Paulo, com direito aos melhores médicos. E deu tudo certo. Ela conseguiu retirar a criança. Mas Astrid nunca escondeu. Aquela criança talvez não viesse ao mundo da forma certa. Ela era muito jovem, imatura, com um namorado bem complicado e poderia ter dado ali fim a toda sua carreira na TV e sua carreira profissional. Que ela não se arrepende. Astrid hoje tem um filho adotivo que, vez ou outra, aparece com ela nas redes sociais, sempre cheia de felicidade. Quem também fez um aborto foi a cantora Elba Ramalho. Mas não agora. Quando era jovem, quando estava começando a sua carreira, vale lembrar que Elba Ramalho, em seus primeiros anos de sucesso, ela foi uma atriz. Participou de várias novelas e também séries da TV Globo. Depois se tornou o fenômeno que ela é hoje na música. Porém, se hoje é contra o aborto, naquela época, no início da sua carreira musical, ela optou por não ter aquele filho. Vale lembrar que anos depois, Elba Ramalho engravidou de Maurício Matata, tem um filho com ele e adotou outras três filhas. Que hoje, elas consideram uma mulher muito religiosa e que se consideram uma mulher bastante arrependida por não ter tido aquele filho. Mas deixa eu deixar uma pergunta pra você. Se a Elba Ramalho tivesse engravidado, sozinha, sem marido, no Rio de Janeiro, ela teria a mesma carreira que tem hoje? Sim ou não? Me conta que eu quero saber. Débora Bloch também foi alguém que tirou um filho muito jovem. Mesmo filha de Jonas Bloch, de uma família super tradicional do Rio de Janeiro, ela se viu sem condições de criar uma criança aos 20 anos de idade. Débora sempre fala que essa não é uma relação da política, mas da mulher. Que toda mulher deveria ter acesso, se ela realmente sabe que não tem condições de criar aquela criança, de fazer sim um aborto, de interromper a gravidez. Ela diz que por ter dinheiro, foi muito mais fácil pra ela. Procurou um hospital, procurou amigos e conseguiu interromper a gravidez. Hoje, Débora Bloch é mãe de dois filhos e mesmo não falando publicamente se está arrependida ou não de ter feito esse aborto, ela continua afirmando que é um direito da mulher saber se ela pode ou não ter aquela criança. Será que o pai seria um bom pai participativo? E aí, você acha que essa é uma relação da mulher com ela ou não? Envolve padres, pastores, políticos, todo mundo pode colocar ali o dedo na ferida. Sim ou não? Outro nome super conhecido é a atriz e ex-modelo Luisa Brunet. Muita gente lembra que nos anos 70, 80, 90, ela é e sempre foi considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Ela é mãe da influenciadora Yasmin Brunet, mas ela revelou que no início da carreira, lá com 17, 18 anos de idade, ela fez seu primeiro aborto, porque achou que aquele filho, naquele momento, ia acabar com sua carreira. Depois, fez mais um aborto quando o segundo filho, Antônio, estava com apenas nove meses de nascido. Ela disse que não, que aquele não era o momento. Um filho com nove meses, um ano de idade e já ter outro logo em seguida, ela com mais de 35 anos de idade, preferiu interromper aquela gravidez. Yasmin também é uma mulher que luta pelos direitos das mulheres, da palestra no Brasil e também na Europa, mas ela garante que é um direito da mulher saber se pode ou se não pode continuar com a gravidez. Pode ou não pode colocar um filho no mundo. Já a atriz Sônia Braga, um dos maiores nomes das novelas brasileiras, sucesso em Gabriela, dança indês, no cinema com Bacurau, que brilha lá em Hollywood, bom. Desde cedo, ela disse que nunca quis ter filhos. E não só fez um, fez vários abortos desde os anos 1970, quando ela ainda super jovem. Ela disse que não está arrependida, que a carreira continuou, que a vida continuou e que ela tem muitos sobrinhos e muita gente para chamar de filhos, mas que não se considera uma mulher arrependida. Mas a pergunta, claro, fica para você. Se a Sônia Braga tivesse tido um, dois, três filhos lá nos anos 1970, no início da carreira, será que tinha conseguido ser a Gabriela, a moça que fez o Brasil inteiro dançar com dancidez e hoje, com mais de 70 anos, ainda estaria brilhando lá em Hollywood, lá nos Estados Unidos, sim ou não? Então, você trocaria a sua carreira, a sua profissão, por filhos, um, dois, três, quatro ou mais? Sim ou não? Me conta. Já a atriz Vera Zimmermann, que hoje namora Luciana Pazinato, que também é atriz, revelou à Revista Veja que fez um aborto quando tinha 27 anos de idade, lá nos anos 80, 90. Ela disse que nunca se arrependeu, porque ela sempre priorizou a carreira e ela talvez nunca quisesse ser mãe, que sempre quis levar a vida de uma forma solitária ou com um amor, com uma companhia, mas não queria ter filhos. Ela também diz que essa é uma opção da mulher, ter ou não ter filhos, que ninguém tem que se meter nessa história e ela, sim, não queria ter filhos, não queria ser mãe, queria ser uma atriz profissional. Mas e você? Você acha que a mulher tem direito a escolher não ter filhos, levar uma vida inteira solitária ou, quem sabe, apenas ao lado de um amor, como a Vera Zimmermann? Sim ou não? A atriz Isabel Teixeira fez muito sucesso em várias novelas como Pantanal e Conquistou o Brasil. Recentemente, ela revelou em uma entrevista que fez dois abortos, que sempre foi muito informada pela mãe, pelo pai, e ela foi criada numa boa família, mas ela não se sentiu, na época que fez o aborto, estruturada para trocar a sua profissão, a sua carreira de atriz ou de cantora por ter e colocar um filho no mundo, que sempre recebeu apoio da família para que ela decidisse se poderia ou não colocar uma criança no mundo. Sempre se disse não arrependida, que tomou a decisão certa e que filhos, para ela, vem na hora certa e quando a gente, a mulher, quer. Ficou uma decisão completamente dela. Ela não quis ser mãe naquele momento, quis continuar a vida, quis trabalhar, quis produzir e que filhos, para ela, ficou para outro momento e, quem sabe, para outra vida. Mas você, mais uma vez, trocaria sua profissão, mesmo você não querendo ser mãe para colocar crianças no mundo? E aí, depois, como é que fica? Vai dar amor ou vai querer trabalhar? Me conta. Para encerrar esse vídeo, alguém que também já se arrependeu ou mudou de história quando o assunto é interromper a gravidez, quando o assunto é aborto. A atriz Cássia Kiss. Recentemente, nos últimos anos, ela participa de várias polêmicas, principalmente nas redes sociais, e quando o assunto é aborto ou mulher conservadora. Ela revelou à Revista Veja, lá nos anos 1990, que já fez pelo menos um aborto. Hoje, mãe de cinco crianças e uma mulher muito religiosa, devota de Maria, ela disse que se arrependeu, que talvez aquela criança devesse, sim, vir ao mundo. E, por várias vezes, ela imagina ou já se passou na vida pensando, como seria aquela criança hoje? Será que seria feliz? Será que estaria do meu lado? Será que seria a melhor coisa para mim, ter abandonado a profissão e ter seguido como uma mãe? Pode ou não pode? E, talvez, será que se a Cássia Kiss tivesse continuado com o filho, tivesse abandonado a profissão, ela seria mais feliz do que é hoje, sim ou não? O inverso pode acontecer. Então, para encerrar esse vídeo, a pergunta fica para você. Aborto, interromper a gravidez, é um assunto da mulher ou é um assunto do pastor, do padre, do político da rua, do político da cidade? Me conta o que eu quero saber, segue o nosso canal, curte, comenta, compartilha, vamos entrar no debate, bloco social, um beijão, tchau, tchau!